Olá, tudo bem? Se não está, vai ficar tudo bem, porque hoje, todo mal vai embora da sua vida. Todo mal. Nós vamos fazer agora uma grande oração sobre essa mensagem que nós vamos trazer a você. E você vai escrever agora. Todo mal vai embora da minha vida. Aqui nos comentários. Qual é o mal? É uma doença, é um problema financeiro, é um problema de saúde, é um problema familiar, é um problema pessoal, emocional, eu não sei. Mas você vai ordenar que todo mal vai embora da sua vida. Escreva aqui agora nos comentários. Todo mal vai embora da minha casa, da vida dos meus filhos, da vida das pessoas que eu amo, da minha empresa, dos meus negócios. Presta atenção. O texto diz assim, olha só. Salmo 34, versículo 17 e 18. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Então, quando nós orarmos agora, Deus nos ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra das suas tribulações. Deus agora vai livrar você de todo mal. Eu não sei quais problemas estão aí diante de você, tirando o sono, tirando a paz, desconcertando você de alguma maneira. Mas nesse momento de muita fé e reflexão, você vai mandar o mal embora. Embora da tua casa, embora da tua vida, embora da tua empresa, embora do teu escritório, embora da tua loja, embora da tua fábrica. Não importa se o problema é pequeno ou se o problema é grande. Deus é Deus. Segura nas nossas mãos. Nos fortalece. Nos guia para que nós possamos vencer as batalhas de cada dia. Então, eu quero agora, nesse momento de fé, me unir a você. Você já escreveu? Todo mal vai embora da minha vida, da casa, da família. Escreveu? Então, se você não escreveu ainda, escreva. Porque se Deus ouve e nos livra, quando nós orarmos, Deus há de nos guardar e livrar de todos os males. E um outro pedido que eu quero fazer a você, que é muito importante, você ter uma rotina espiritual. Toda noite, antes de você dormir, assista essa oração. Ore com a gente. Faça isso todo dia. Não tem interrupção. Todo dia nós temos essa oração. E ela vai para o ar todo dia para te abençoar. Uma nova oração. Sempre uma nova oração com uma mensagem. Para você dormir em paz, acordar em paz e ter um dia abençoado em todos os sentidos. Combinado? Está certo? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. É gratuito. Você não paga nada. Está vendo a palavra inscrever-se? Você clica ali. Depois vai aparecer um sininho. Aí você clica no sininho e vai aparecer a palavra todas. Aí você clica na palavra todas. Por quê? Todo novo vídeo que a gente subir aqui no canal, você vai receber todo dia. E você vai ter uma rotina de oração que vai te fortalecer, que vai te abençoar e que vai te ajudar demais. Está bom? Combinado? Então inscreva-se, ativa o sininho, a palavra todas. E todos os dias nós estaremos juntos aqui num momento de fé, de reflexão que vai abençoar muito. A sua vida. Escreveram? Então agora vamos falar com Deus. Pai, em nome do teu filho Jesus Cristo, nós levantamos a nossa voz num ato de muita fé, unidos a cada uma das pessoas que estão conosco, pedindo pela sua vida. Senhor, tira todo o mal, toda a maldade dos caminhos dessa pessoa. Se havia algum mal, meu Pai, atormentando o familiar dela, que ele seja livre agora. Se havia algum mal atormentando a casa dela, os filhos dela, as pessoas que ela ama, que ela seja livre agora. Protege ela e seus filhos, protege ela e a sua casa, protege ela e a sua família, protege ela e as pessoas que ela ama. Guarda, Senhor, venha guardar, venha proteger, venha estender a tua mão, para que nenhum mal venha acometê-la, atingi-la, tocá-la. Mas agora com a tua mão forte e poderosa, essa pessoa seja protegida, seja guardada. Senhor, cerca essas pessoas com a tua mão. Meu Pai, nunca mais nenhum mal vai tocar a ela, a família, os filhos, mas agora ela é protegida. Essa oração guarda a noite dela, guarda a noite de sono, guarda os filhos dela. Essa oração protege o casamento, essa oração protege a família, essa oração protege ela e faz ela, meu Deus, ter forças para vencer todas as lutas que ela tem enfrentado. Sejam elas pequenas, sejam elas grandes, onde quer que essa pessoa esteja, que o Senhor possa protegê-la, livrá-la e guardá-la. Segura-la nas mãos desse homem, segura-la nas mãos desse jovem, dessa criança, essa mãe que coloca a oração para a sua filha, para o seu filho ouvir conosco. Proteja os bebês, proteja as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos. Livra-nos de todas as pragas e pestes e que a tua mão esteja nos guardar, nos proteger e nos livrar. Nós entregamos todas as famílias que estão aqui nas tuas mãos. Peça a Deus pela sua família, peça a Deus pelo seu trabalho, peça a Deus pela sua empresa, peça a Deus por aquilo que você faz. Que o Senhor Deus de Israel te proteja, que os anjos dele estejam acampados ao seu redor, que a luz da presença dele brilhe sobre você, que todos os seus dias sejam dias de paz, dias de vitória e que a luz do nosso Salvador, Jesus Cristo, brilhe sobre os seus caminhos. Deus, eu abençoe sua casa, eu abençoe sua vida, seu trabalho, as pessoas que você ama e quer bem e que todos recebam vida, saúde e paz. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, amém. Graças a Deus, graças a Deus, como é bom a gente estar aqui. Faça disso um hábito diário. Toda noite essa oração está no ar. Toda noite nós vamos estar aqui trazendo uma mensagem que vai abençoar você e a sua família. Tá? São perto aí de dez minutos que todo dia só fazem você ganhar. Combinado? Um pedido que eu sempre faço no final do vídeo, humildemente eu peço a você, dê o seu gostei, o seu joinha, clica ali, porque isso ajuda o YouTube a entregar o nosso vídeo para mais pessoas. E, por favor, aperte no compartilhar e compartilhe. Se apertando ali compartilhar na setinha, esse vídeo vai chegar a um número incrível de pessoas da sua família. Você envia no seu grupo de WhatsApp, grupo de família e vamos ajudar muita gente. Saúde, paz e prosperidade para todos vocês.